Como preencher as sobrancelhas de forma perfeita pra ficar com arqueado, bonito, preenchida, desenhada com produtos baratos e dicas fáceis pra você que não sabe se maquiar. Quer saber como? Veja até o final. Minha nega, mais um vídeo da série Dica de Make Fácil, que é o seu curso de automaquiagem online gratuito aqui no canal toda quinta-feira às 19h. Então se você é nova por aqui e quer aprender a se maquiar com dicas pra maquiagem iniciante mesmo, do básico, do básico, do básico, já se inscreve aqui no canal no botão aqui abaixo no seu inscrever-se pra não perder os próximos vídeos e ativa a notificação clicando no sininho pra sempre que eu liberar um vídeo novo você ficar de olho aqui e não perder nenhuma dica. E se você perdeu os vídeos anteriores da série que foi o kit básico de maquiagem, o que você precisa ter pra começar a se maquiar. Já que vocês estão vendo, delineado gatinho, três dicas infalíveis pra você aprender definitivamente como fazer delineado puxadinho assim bem blogueira. E também já ensinei como camuflar olheiras, como esconder olheiras escuras sem parecer muito maquiada, sem fazer muito reboco. E tudo isso com produtos baratos e dicas acessíveis. Então se você perder alguma coisa, no final do vídeo tem a playlist completa pra você se interar de todos os assuntos aqui no nosso curso de maquiagem online e gratuito. Como eu sempre falo, você não é obrigada a nada, muito menos a se maquiar. E por isso, nesse vídeo aqui eu vou ensinar como eu tô fazendo a minha sobrancelha atualmente. Vocês têm me perguntado tanto aqui nos vídeos e nas fotos lá no Instagram. Só que a sobrancelha é uma coisa que muda muito de moda. Já foi mais fina, mais grossa, mais penteada pra cima. Já teve a moda da sobrancelha em curva que as blogueiras no Instagram inventaram. Então nesse vídeo aqui é um vídeo atualizado de como eu tô preenchendo a minha sobrancelha atualmente. Que eu tô curtindo essa vibe mais marcada, mais desenhada, mais preenchida, mais arqueada, mais de blogueira. Então se você quer aprender como fazer sobrancelha de blogueira, meu amor, vê até o final que eu tenho dica barata, fácil e assim, de make, iniciante, passo a passo, beabá, completíssimo pra você. Somente isso aqui, não fala tantas, aprenda agora a se maquiar e se quiser o... Aqui ela se empolga. Primeira coisa, com que material que eu faço a minha sobrancelha? Normalmente eu utilizo ou um gelzinho da Louis Ancy, que ele é uma pastinha. E pra mim é uma das coisas que mais duram na sobrancelha, essa pastinha mais escura, porque a pasta ela pigmenta melhor na sobrancelha e dura por mais tempo. Até pra desnebacular dá um pouco de trabalho. Só que pra quem tá começando, ela é um pouco mais difícil, porque se você errar pra tirar ela do lugar, é um pouco mais complicado. Então eu aconselho que você comece com uma sombra escura ou com um duo específico pra sobrancelha. Tanto faz. Eu tenho tanto duo pra sobrancelha, que é específico próprio pra sobrancelha, quanto eu uso uma sombra marrom normalmente. Lembrando que o tom desse marrom é muito importante. Ele pode ser o marrom quente, pra ruivas ou pra loiras, ou o marrom mais escuro, como o que eu uso. O meu marrom é quase perto do preto, mas o preto, meu amor, jamais. Porque ele vai dar um aspecto pesado, ele vai carregar muito o seu olhar, vai dar o seu manje muito fechado. E sempre tem aquela possibilidade de você pesar muito a mão e carregar ainda mais. Então recapitulando, sempre opte por uma cor marrom, mas jamais o preto. E como vocês vão perguntar sobre o lápis pra preencher a sobrancelha. Aquele lápis grafite de desenho, jamais esqueça, jogue isso fora. Ah, mas funciona. Realmente funciona, porém ele é grafite. Tentando em contato com folículo, a sua pele. O folículo capilar da sua sobrancelha, a tendência é entupir esse folículo e causar queda, além de ser um grafite pra seu rosto que não é indicado. Então se você tem falhas na sobrancelha porque você usa muito lápis, pode ser aí a causa que tá deixando a sobrancelha bem carequinha. E tem alguns lápis pra sobrancelha, que são próprios pra sobrancelhas também, que muita gente sente que caem os fios também. O que eu sinto? Quando você aplica o lápis, esse movimento de atração que você faz pode danificar o fio, pode puxar o fio se ele estiver um pouco fraco. Mas principalmente se você não demaquila direito esse produto, como ele é muito pigmentado, ele é pra ficar, pra durar mesmo na sua pele. Se você não demaquilar direito, ele vai acumulando na sua sobrancelha e isso vai causar queda, assim como o grafite. Tudo que acumula na sua pele, na sua sobrancelha, no couro cabeludo, na sobrancelha, entope o folículo e acumula produtos ali que vão poder fazer com que seu cabelo caia ou seu fio na sobrancelha caia também. Por isso que é sempre importante lavar muito bem o couro cabeludo e limpar muito bem o rosto da maquiagem. Se você gostou das dicas até aqui, não esquece do gostei, porque é muito importante pra mim, assim essa série vai continuar ou não. Porque se eu perceber que vocês não estão gostando muito, não estão acompanhando muito a série, ela vai ser encerrada porque a série é feita pra vocês com todo carinho por mim. Mas preciso que vocês assistam, compartilhem e interajam. Enfim, deixa aqui nos comentários também. Qual a sua dúvida de maquiagem? Pode ser que ela vire um vídeo completíssimo aqui no canal. E agora sim, vamos ao preenchimento e definição das sobrancelhas. Eu aproveitei pra gravar esse vídeo no dia que minha sobrancelha estava precisando ser feita pra vocês conseguirem ver bastante a diferença. de como o contorno, o preenchimento, dá pra disfarçar quando a sobrancelha tá por fazer. Mas se você quiser, você pode limpar a sobrancelha, tirar os pelinhos que estão fora do lugar. Eu não faço o design dela em casa porque eu não sei fazer. E eu sempre choro e fico espirrando quando tiro os pelos com a pinça. Mas você pode limpar o entorno dessa parte que você sabe que não faz parte do desenho só pra ficar mais fácil na hora de preencher e desenhar a sobrancelha também. É só uma limpeza. E aí você vai utilizar uma sombra marrom escura, a depender do seu tom de pele, da cor do seu fio. Mas nunca preta. Como eu já falei, a preta vai dar um acabamento muito pesado, muito falso no seu olhar. E o ideal é que você comece com uma cor mais clara no comecinho da sobrancelha e uma cor mais escura do meio pro final, pra dar aquele tom de degradê. O que eu sinto é que quando minha sobrancelha tá sem fazer, ela fica mais densa, mais preenchida. Então eu prefiro que quando eu faço ela, e aí eu consigo suavizar. Nesse dia, eu preenchi com a sombra, e depois eu vim com aquela pastinha da Louis Ancy. E eu acho que pesou muito. Então a minha dica é, ou você preenche com a pastinha da Louis Ancy, usando um pincel pra fazer o desenho, ou com a sombra. Os dois juntos eu acho que pesa muito no olhar. Mas ainda assim, dá pra fazer. E aí depois de preenchido, eu venho com um corretivo do meu tom de pele, ou uma base mesmo, e vou recortando a sobrancelha. É pra dar o destaque à sobrancelha no olhar. Então os pelinhos que você não fez a sobrancelha ainda, esse corretivo vai cobrir, e vai desenhar a sobrancelha, e delimitar mais o formato. E aí eu venho com a esponjinha, no comecinho da sobrancelha, meio que dar uma apagadinha, pra tentar deixar mais natural. E aí você consegue ver a diferença. A sobrancelha é sem preencher, e a sobrancelha é preenchida. Sério, faz muita diferença na maquiagem. Testem e me contem lá no Instagram, que é arroba faladantas, como vocês fizeram, se deram certo, se vão treinar. E claro, adapte ao seu formato de rosto, ao seu estilo, o que você gosta. Não tem regra, não tem que ficar perfeito, tem que ficar do jeito que você se sente melhor. Tem dia que eu faço mais grossa, mais fina, mais preenchida, mais clara. Enfim, tem que se adaptar ao seu gosto. Se esse vídeo foi hoje pra você, compartilhe pra alguma amiga sua que não sabe como se maquiar, manda essa série pra ela, manda a playlist completa pra ela finalmente aprender se maquiar, e você também trocar em dicas de make também. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, que eu leio todos com toda certeza. E se for uma dúvida recorrente, vai virar um vídeo aqui nessa série também. Vê os vídeos anteriores, que eu vejo aqui no finalzinho do vídeo. Não esqueça o like, se inscreva, tudo aquilo que a gente sabe que apoia o canal. Um beijo, até o próximo vídeo, e tchau!